O vídeo que chegou agora lá do Rio Grande do Sul é simplesmente de engrulhar o estômago, é nojento. É triste ver essa situação. Pra quem não sabe, esse é o Fabiano Feltrin, prefeito de Farroupilha, um dos municípios atingidos no estado. E ele é bolsonarista, preparou uma arapuca pro Lula e deu certo. O governo tá entrando em contato com os prefeitos pra procurar saber quais são as demandas, o que tá precisando pra ajudar a população e resolver esse problema aí. Ele pensou que essa era uma excelente oportunidade e gravou uma ligação telefônica com um ministro, o Paulo Pimenta. Bom dia, meu irmão Mané, que consegue me escutar? Prefeito, senhor Triglin. É ele, é ele. Deputado, ministro Paulo Pimenta. Presta atenção, tá? Tudo bem, já reconheci pela voz. Prefeito. Responde. Tá ouvindo, prefeito, é o Pimenta que tá falando. Tô ouvindo, tô ouvindo. É, ele fez vídeo lá reclamando de tudo, então que o governo não tá ajudando. Pois não. O senhor tá me ligando pra me xingar ou tá me ligando pra ajudar? Ah, começou a lacração. Agora vocês vão ver que isso só vai piorar. Pendente? As coisas estão pendentes em todos os municípios. Nós precisamos de dinheiro, ministro. Pendente? Temos que ter dinheiro da defesa civil? E o Eduardo Leite deixou 50 mil reais. Você não reclamou, tá? Pra nossa defesa aqui nos municípios. O intuito da sua ligação é pra quê? Eu já vou contar o motivo real da ligação. Espero que isso aqui só vai piorar. Pois é, que o senhor tenha solicitado e ainda não tenho que provar a do prefeito. Eu acho que o senhor, como gaúcho, deveria estar ligando pra me dar o acolhimento. De dizer que vão disponibilizar recursos pros municípios. É isso que o senhor devia estar fazendo. Nossa, que bravinho. Tá bom. Então vamos lá. A minha sugestão pra vocês é mandarem recursos da defesa civil pros municípios e depois nós fazemos as prestações de contas. Da maneira como tá, vai vir 300 mil pra farroupilha. Só numa contenção que eu tenho que fazer aqui é mais de 10 milhões. Que teatrinho, cara. Você tem noção que numa conversa oficial pra resolver problemas do município ele faz questão de gravar e fazer discursinho gritando pra câmera? Cara, eu não sou o único que tá percebendo isso. Que a intenção dele é fazer um discursinho pra câmera. Não resolver o problema. E vai piorar, eu prometo. Continua vendo aí. 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui? O que aqui? 300 mil, o senhor acha que eu vou fazer aqui com 300 mil que tá disponibilizado pra farroupilha? O Eduardo Leite disponibilizou 50 mil pro município inteiro só. Pro estado inteiro ele não achou ruim. Tá cortando a ligação, infelizmente. E a estratégia deu certo. Esse vídeo começou a viralizar em todas as redes, o pessoal espalhando como se fosse uma bronca, revelando a verdade que o Lula não quer ajudar. O problema é que a festa durou só 15 minutos. Perceberam que esse vídeo tem pouco menos de 2 minutos de duração? Ele não tá inteiro. O ministro do Lula, ao invés de ir lá e ir lá crá nas redes, como esse prefeito tentou, ao invés de fazer teatrinho, ele só apostou o lado dele da história. Ele gravou toda a ligação telefônica e subiu o trecho completo sem cortes, mostrando a verdade, que esse prefeito, ele não solicitou os recursos. Pra você entregar, tem que solicitar. Os municípios atingidos já estão registrando. E o Pimenta tá ligando pros prefeitos que ainda não registraram, pra saber por que que isso aconteceu. Olha, a gente precisa disso, pra entender qual é a demanda, pra atender seu vídeo completo sem cortes, tá? Eu até deixei acelerado aqui, pra não tomar o tempo de vocês, pra gente ver bem rápido. E o prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo e pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Pediu que nós entrássemos em contato com o senhor. Nós não localizamos nenhum plano de trabalho de Farroupilha. Viu? Eu tô colado até agora. Essa parte não tava na gravação. Não tem nenhum registro, nenhuma solicitação. Isso é necessário pra saber o que precisa. Vai que o município tá precisando mais de um item A, que o item B, aí você manda muito do item B e pouco do A, vai ficar mal distribuído. E tem alguma questão que o senhor tenha... Não, prefeito. Não, pra saber se tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar pra liberar pro senhor. Pronto. Ele só perguntou se tem alguma coisa pendente, porque não tem nada registrado, nenhuma solicitação. E o Elvis Presley Milley já começou a falar que, ah, você tá me xingando, cara. Eles são muito dodói, né? Tem alguma solicitação pendente? Sim, os municípios pendentes estão solicitando. Nós estamos tentando priorizar. Temos que ter dinheiro pra prefeita civil pra nossa defesa de... Perfeito, prefeito. Quem que tá berrando e esculachando aqui na gravação? É o Pimenta ou é o prefeito? O Milley com Elvis Presley. Perfeito, ainda tem alguma coisa que o senhor tenha solicitado que ainda não tenha sido aprovado, prefeito. É isso que nós queremos ver. Nós queremos priorizar aquilo que é o mais urgente. O senhor tem algum pleito protocolado, algum plano de trabalho encaneado que a gente precise priorizar, prefeito? Eu acho que o torto e o caúcho deveria estar ligando pra lhe dar um acolhimento. Meu Deus, o cara pergunta, tem alguma coisa pendente? Porque a gente não tem o seu registro. Se tiver, fala que a gente já envia. Não, como o caúcho, o senhor tinha que estar ligando aqui pra dar uma palavra de acolhimento. Então, cara, ao invés de receber uma ligação perguntando o que ele precisa, ele queria receber uma ligação falando, olha, como que você tá, meu amiguinho? Você tá bem? Ah, você tá machucado? Cara, não é possível que é só eu que tô percebendo isso. Eu quero acelerar a aprovação, prefeito. Eu quero acelerar. Eu quero acelerar a aprovação independente do senhor, prefeito. Tô ligando pra me colocar à disposição do senhor. E eu tô falando isso, eu vou provar, tá? Esperem um segundo. Mas, prefeito, prefeito, já tem... Prefeito, já tem um decreto aprovado, prefeito. O outro fica merrando. Eu não consigo que possa receber reculso sem o plano de trabalho. Não entendi, prefeito. Prefeito, esse valor é só pro senhor usar agora enquanto o senhor faz o plano de trabalho, prefeito. Isso é pra 48 horas, pra 72 horas. Cortando a ligação, infelizmente. Isso é pra... Prefeito, isso é... A hora que ele falou que é só pra esse momento, o outro disse, não, tá cortando a ligação, vou encerrar o vídeo aqui. E não mostrou esse resto, ó. Eu prazo pro senhor poder fazer o plano de trabalho. 48 horas, 72 horas. Ligação encerrada. E saiu toda a documentação, tá lendo esse nome aqui, ó. Fabiano Feltrin, prefeito. Ele fez uma solicitação horas depois da ligação do Paulo Pimenta. Quer dizer, até então não tinha nada. Depois que o Pimenta ligou, durante a noite ele foi lá e registrou no site pra ninguém acusar ele. Pena que a internet registra tudo e tá provado que ele fez a noite, quinta-feira, 8 de maio. Que fiasco, cara. Que vergonha esse prefeito. Eu nem vou falar que ele tá sabotando, que isso aqui é uma armadilha pro governo. É tudo uma alusão. É um jeito de eu explicar. Só que todo mundo concorda que ficou ridículo pra imagem dele, né? Isso aqui ficou ridículo, cara. Ô, Fabiano, você escolheu a pior opção que você tinha. Porque não registrou solicitação, nem estava informado sobre o motivo dos 300 mil. Quer dizer, você é prefeito e não sabe como usar o dinheiro, pra que ele é, pra quando tá válido. É prefeito e nem sabe que tinha que registrar. O ministro ligando pra falar, ó, você ainda não registrou a solicitação igual as outras prefeituras atingidas. Você vai fazer isso? E aí você ficou berrando com ele e não deixou resolver a situação pra gravar espetáculo pras redes sociais? Cara, ficou ridículo, sabe? Nossa, ficou muito feio isso aqui, meu. A vida dele só não tá pior que a do George Seyfe, cara. Essa foi a cena mais inapropriada que eu vi nos últimos dias pra um senador da república. Ele tava tranquilo em casa e não sei se tomou ou se usou alguma coisa. não dá pra saber, tá bom? Só que ainda tava remoendo a situação de ter ido ao show da Madonna, todo mundo tá cobrando ele, tá perdendo bastante apoio, teve que se perdoar no plenário do Senado Federal. E ele tomou uma péssima decisão, que é falar de madrugada, que é um horário onde a gente não tá bem regulado da cabeça e eu nem sei se ele tava sob efeito de alguma substância. Surgiu esse corte aqui da transmissão ao vivo dele. Eu votei a favor das drogas, eu votei a favor do aborto, eu traí, eu traí a direita, eu traí as bandeiras as quais eu fui eleito, não foi? E aí, olha os comentários. O próprio público dele fala, cara, várias vigações entrando aqui, pessoal. Cara, para com isso. O outro fala, encerra essa live aí, por favor. Eu vou ter a favor das drogas. Passou da hora. Eu votei a favor do aborto. Você vai se queimar, senador. Repare aí nos comentários, meu. No final, um ainda dá um conselho sincero pra ele, ó. Meu, desliga essa live. O Júnior Costa, que é eleitor do Bolsonaro. E dentro desse meio político, desse lado da oposição, não é muito difícil acontecer. Olha só o mais... Está nítido, né? Numa outra ocasião... Aí eu recebi essa aberração aqui, ó. Esse vídeo é uma aberração por completo, cara. É um mico por completo. Vocês entenderam a importância disso aqui, da internet? Conta qual a importância. Espera aí que eu vou acelerar, porque ele fala como se estivesse pregando. Ele acha que é pastor, meu. Uma vez a Globo mentiria pra todo o Brasil, um país inteiro. Porque ontem, eles colocaram essa manchete aí, mobilizando a AGU e Polícia Federal, o governo Lula, que acredito que não deve ter aí outras prioridades, pra poder investigar aí pessoas por fake news, dizendo que estava precisando de nota fiscal pra poder receber doações lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, processaram. Cleitinho processaram Eduardo Bolsonaro, processaram Paulo Massal, Fernanda Salles, entendeu? Tiago Asmar, diversas pessoas. E aí eu te pergunto, olha o que aconteceu, meus senhores. Passaram-se horas dessa manchete. A reportagem do SBT demonstrou que era verdade a denúncia. Mentira. A própria SBT retirou essa reportagem do ar. O Estado fez um relatório à Polícia Federal mostrando que apenas seis caminhões de mais de sete mil foram autuados automaticamente por causa da balança de onde eles param. O caminhão tem que passar pela balança. Seis só foram autuados automaticamente, seguiram viagem, não tiveram nenhuma adoração barrada, não existiu exigência nenhuma de nota fiscal e as próprias empresas disseram que as multas foram retiradas depois. Isso não afetou em nada a entrega. Até a SBT pediu desculpa por ter feito essa matéria, emitiu um comunicado oficial. Aí ele começa a ficar desesperado que eu vou tirar o áudio porque a voz dele é insuportável. Aí ele começa a falar que o Lula recusou a ajuda do Uruguai, que ele não quer salvar ninguém. Sendo que duas horas depois dele falar isso, saiu um vídeo do governo do Uruguai, do exército do Uruguai, mostrando as operações com o helicóptero aqui no Brasil, lanchas, tudo para salvar a população do Rio Grande do Sul. Então ele está reclamando de ser processado por fake news, sendo que ele fala A e acontece B. Ele está berrando por aí que até agora o Lula não fez nada. Aí a gente vai para 51 bilhões de reais, 7,7 só agora injetados na reconstrução, 51 mil civis resgatados, antecipação do Bolsa Família, antecipação do auxílio gás, restituição do imposto de renda e crédito com juro mínimo ou zero. Ou seja, não fez nada mesmo, né? Isso não é uma fake news. Se processar, ele vai reclamar. Aí o Eduardo Leite dá um show de viralatismo. Todos os artistas se empendam para arrecadar dinheiro, o exército lá atuando, as pessoas arriscando a própria vida. Aí o Elon Musk doa antenas de internet e ele faz o primeiro e único agradecimento em público para o Elon Musk. Obrigado pela doação. Você está ajudando muito o Brasil. Esses equipamentos serão extremamente importantes. Mentira, né? Todas as redes estão funcionando, as operadoras deixaram de graça a transmissão por home. E o Eduardo, passando vergonha mais uma vez, gravou um vídeo nos Estados Unidos. Enquanto acontece toda a situação do Rio Grande do Sul, daí ele faz isso aqui. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Nesse momento, pede ao STF permissão para nos investigar. Ó, de novo, o sensacionalismo barato, aquele negócio de a minha vida está em risco, cara. Eu preciso da ajuda de vocês, senão eu vou partir dessa para outra e aí vai acabar com toda a democracia. Qualquer coisa que a partir de agora aconteça comigo, o responsável chama-se Paulo Pimenta. Nossa, vai sumir. Vai ser sequestrado. Permissão para nos investigar. E a gente não falou nenhuma fake news, a gente falou a verdade. Então, você falou que o Lula recusou a ajuda do Uruguai e tinha um vídeo do exército do Uruguai trabalhando aqui. Como é que você falou a verdade? Não enviou nenhum dinheiro, 51 bilhões, não é nada? Coloquem-se no lugar das pessoas que estão perdendo os seus familiares. Sabe quanto é que desse dinheiro vai chegar para o pessoal do Rio Grande do Sul? Ele está dizendo que nós merecemos a pena de morte. Formalmente na polícia, Paulo Pimenta por ameaça de morte. Ó, só tem um detalhe. Eu mostrei essa imagem para vocês ontem, que ele estava lá nos Estados Unidos lacrando nas redes enquanto o pessoal no Rio Grande do Sul estava embaixo d'água. Vazaram outras imagens e ele estava fazendo comprinhas aproveitando as promoções norte-americanas passeando no shopping. Deixa essa imagem aqui um tempo na tela. Eduardo, isso é ridículo, cara. Agora, isso aqui para mim não dá. É uma histeria com uma falta de conhecimento ou um discurso genérico. Ela acha que está lacrando atuando num filme desses que passa na sessão da tarde. Cara, pelo amor de Deus. Olha o que a Jojo fala. Eu vou acelerar porque esse discurso também é insuportável. É para quem tem dois pontos de QI esse discurso aí, mano. Não dá para tolerar, não. Se você colocar uma única pesquisa na internet, você vai achar, tá? A rede social não é... não é o chat IPT para você gravar um vídeo e ele te dar uma resposta. Isso aí tem que pesquisar. Está muito pior do que a gente pode imaginar, gente. Muito pior. Cadê o poder público? As doações estão sendo transportadas, as pessoas estão se ajudando e estão fazendo. E cadê vocês para promover o mínimo integridade, dignidade? Tá, eu não acho que a gente precisa terminar de ver essa bobagem até o final. O vídeo dela foi notificado pelo Twitter. Jojo Todinho está mentindo ao dizer que o poder público não se mobilizou. em ajudar o Rio Grande do Sul, o presidente Lula anunciou um novo pacote de ajuda de 51 bilhões de reais. Também mente ao dizer que as doações do povo são transportadas pela iniciativa privada. Os Correios e Força Aérea Brasileira estão atuando nessa área. fontes do próprio Google, governo federal e outros veículos de comunicação. O vídeo dela na página oficial está com dois mil likes, duas mil curtidas. Eu respondi uma candidata pelo partido do Bolsonaro em ano de eleição. Muito previsível. Para quem não sabe, a Jojo está fazendo essa mudança para se tornar uma boa cidadã de bem. Talvez. é o que eu acho. E a minha resposta teve três vezes mais engajamento que a publicação dela. Aliás, todo mundo percebeu que é só um discurso genérico, sem sentido, de alguém que não fez o mínimo, não pesquisou o básico, não leu nada e só quer fazer barulhinho na internet, só quer fazer barraco como se estivesse dando aquelas declarações finais dos julgamentos de filmes de sessão da tarde. A heroína do mundo. Ela achou que isso aqui ia estourar, cara. Na cabeça dela, eu estava pensando assim, eu vou falar, eu vou gesticular e vai ter 100 mil likes. Que dó. Que pena. Flopou. Eu acho melhor até apagar, né? O próprio Gazeta do Povo, que é uma página bolsonarista, publicou que funkeira Jojo Todinho vai apoiar candidato de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Aproveitando o tempo de vocês, eu não entendi essa publicação da Folha. Aeroporto fechado e bloqueio de estradas causam baque em turismo no Rio Grande do Sul. Quem está preocupado com isso, cara? Aí vocês ficam apurando esse tipo de reportagem aqui, que é um deboche, na minha opinião. Isso aqui é ridículo. E divulga depois que o Lula recusou ajuda, sendo que tem lá o vídeo do Exército tatuando aqui da ajuda que vocês disseram que ele tinha recusado. Vai lá, a Globo fala que a Janja vai se encontrar com a Madonna. A Janja trabalha e um monte de bolsonarista vai no show da Madonna. Depois aparece aí um pouquinho diferente, né? O vídeo do Jorge Seif. Eu não acho que ele está alterado, tá? Eu não posso falar isso. Ele não está. Não está. Ele está sóbrio. reparem na pupila, nos olhos dele. Drogas. Eu votei a favor do aborto? É. Estranho. E o Arthur Lira, que foi tentar participar de um evento com o governo, para quem não sabe, o Lula entregou mais de mil casas hoje. Não, na verdade, entregou mil casas e são moradias para pessoas que precisam lá em Maceió. O berço do Arthur Lira é nesse lugar e ele foi tentar subir no palanque do governo. Tem a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Depois ele reclama das vaias, fala que foi desrespeitado. Meu amigo, você está na política e é para isso. Quem está ativaiando paga o seu salário, cara. Tem que reclamar, não.